Outro dia, eu fui levar minha pretinha pra escola E assim, logo menos, a Jade também vai estar na escola Estamos aqui logo cedo, né? Levei a Clarice, porque eu tinha pensado em acordar cedo Eu até acordei cedo, mas não acordei tão cedo assim como eu gostaria Mas eu consegui acordar cedo Isso pra mim, eu acordando ali 6 horas da manhã, eu já me sinto bem Só que eu quero muito acordar 5 horas da manhã Olha lá, preciosa Não é querendo me gravar não, mas olha ali, ó É, querida Quem pode, pode, não é mesmo? Não é mesmo? Ai, meu amor, não fica com inveja não Um dia você chega lá, tá? Um dia que você puder comprar um azeite de verdade Ai você sim pode vir conversar comigo de igual pra igual, tá bom? Ó amor, você tá usando muito azeite Não é por nada não, mas toda vez que eu pego aqui eu sinto que você usa bem mais do que eu Você tá bebendo isso daqui Vamos economizar, tem que durar uns 3 meses daqui pra valer o financiamento Que foi em 3 vezes Senão fica difícil manter Fica difícil manter Então eu vou guardar ali Vou providenciar um cadeado na minha vida Você vai comprar um cadeado, uma corrente Uma corrente, legal Porque é perigoso Eu não gosto de ficar expondo muito essa questão assim na minha vida, preciosa Porque é perigoso, né? Você tá me vendo assim, tá querendo me sequestrar É triste Eu vou tomar mais cuidado com isso, tá? Mas sabe o que eu ia falar? Nossa, eu deixei de murchar minha barriga com uma pança Por isso que meu olho tá falando que eu tô grávida Eu, hein? Pera aí, deixa eu tirar daqui Sem cor de lama Não, não Não Jamais Preciosa, lembra que eu comprei as canecas? E eu não guardei as canecas, preciosa Comprei as canecas e não guardei onde eu queria Que era colocar aqui, ó Então eu vou lavar as minhas canecas E vou colocar ali de enfeite Vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso Porque era essa a minha intenção Agora eu quero uns copos Meu Deus, que eu tô apaixonada Louca pra esses copos chegarem Que eu comprei lá na Shopee Porque na Shopee vale muito a pena algumas coisas Você dá uma olhada lá, você fala Hummm Ainda mais eu que tô acostumada com o armariz Fernando Né, vida? Né, paixão? Eu que tô É, eu que estava acostumada Pra mim é difícil sair de casa Aqui não tem também É, perto aqui não tem Tem que pegar um ônibus e dar uma viajada Não é longe, vai, também Vamos combinar, dá um quê? Uns 30, 40 minutos no máximo De ônibus, né? O difícil mesmo é o ônibus passar E depois voltar Porque o ônibus, esse ônibus demora pra passar Mas enfim E aí vale muito a pena comprar coisa de casa lá E tem uns copos com preço muito bom E tem uns copos lindos Tem pratos Eu vou deixar aqui embaixo No box de informação A nossa lista da Shopee Com produtinhos assim, ó Maravilhosos Inclusive esses daqui meus Que eu comprei Então eu vou deixar tudo lavadinho E vou guardar aqui Só um momentinho, por favor A melhor coisa que eu fiz da minha vida ontem Foi ter lavado a louça Porque hoje eu acordo com a pia limpa Entendeu? Só vou lavar a louça depois do almoço Eu não Minha máquina de lavar a louça Vulgo Fransney É a marca da minha máquina de lavar a louça Marca muito boa Não tem no Brasil Sinto muito A edição limitada já acabou Tá? É, estão querendo me levar pra fora Quem tá querendo? Se Deus se desce Eu respeito Se Deus se desce Se Deus Eu respeito Mas foi da direita Corta Eu quero ir espantar Uma pessoa Não quero testemunhas Olha lá, ó Me alisando Agora fica me alisando Vou tirar os copinhos daqui, viu? Ah, sai daqui, rapaz Eu, hein? Não muda muito, não Tá O que será? Você comprou alguma coisa pra mim, linda? Quem será? Nossa, eu não faço ideia do que seja Eu vou lavar os copos, pessoal Eu vou tirar daqui da caixinha Mas é a coisa mais linda Aqui, ó Olha que coisa mais linda Os copos que eu quero São iguais esses daqui, ó O mesmo desenho, ó Assim, ó Só que o copo não é comprido E não tem alcinha Porque é copo mesmo Vai ficar linda aqui Olha que coisa mais fofa Pois é, querida É isso Vou lavar e vou secar rapidinho Porque eu quero colocar Já limpo prontinho pra usar Esse kit aqui Vem seis Se você é do meu vlog Que eu mostrei Vem seis O atendimento dessa loja Sinceramente Eu achei assim De outro mundo Eles mandaram cartinha De agradecimento E tudo mais E olha só Vem seis Veio muito Muito bem embalado E eu achei o preço maravilhoso Achei o preço ótimo Deixa eu ver O que mais E aqui tem os outros Pessoas, dá pra acreditar Que eu não guardei isso? Olha aqui, ó Olha que lindo Porque foi engano, né? Não, não O pessoal quer vender saco de lixo Ah, saco de lixo Que o pessoal vem vendendo aqui, pessoal Esse daqui É perfeito, ó Coisa linda de Deus Ó, ó Fácil, né? Chique Pra fazer um cappuccino Ah, mas quando você for no mercado Você vai comprar aquele chantilly Assim, ó Deve ser caro, né? Mas eu queria Dá vigor, eu quero Não sei porquê Mas eu quero dar vigor Nunca comi esse Aí eu vou fazer um café com leite Pra gente especial No dia dos pais, tá? No dia dos pais E o que mais Tem aquele peixão? Vai lá Com quem quer te levar pra fora Isso é especial, né? Tinha que ser normal, mas Então, né? Preciosa Olha que lindo Olha, também é da mesma loja Opa Da mesma loja E vieram os reis também Nossa, o preço é muito bom Preço muito top Muito top A gente tem uma sessão lá na A gente tem uma sessão Na Na Shopee, tá bom? Com os melhores preços Com os melhores vendedores De coisinha pra casa Eu sempre deixo o link aqui embaixo No box de informação Porque tudo que tem aqui Que é de lá Tudo que eu tenho E também tem lá Na Shopee Eu pego sempre os melhores vendedores Os melhores preços Por exemplo Coisa de cabelo também Que eu uso E que eu compro lá Coisa de Creme corporal Eu sempre deixo aqui Eu vou ver se eu consigo Postar todo dia Nos stories Aqui do Youtube Pra todo mundo ver Porque nem todo mundo Me acompanha lá no No Instagram Porque no Instagram Eu consigo postar melhor Os links Em promoção Quando aparece alguma coisa Bombástica Entendeu? Mas é isso, pessoal O link tá aqui embaixo Da nossa sessão de casa Com muita coisa linda Pra você Inclusive Esses copos aqui Os que vão chegar também Tudo com o melhor preço Coisa boa mesmo Lençol Tem um kit de lençol Nossa Com preço tão bom A gente usou essa aqui Né? Esse copinho aqui É tipo Bem desenhadinho Né? Ele é lindo É lindo É o que? É caneca Ou é... Ah, eu acho que é xícara Você não acha que é xícara? Eu não lembro como é que tava escrito lá No anúncio Mas eu comprei E a loja é maravilhosa A loja mandou rápido Não, chegou muito rápido Foi tipo assim Eu nem esperava que fosse chegar tão rápido Chegou muito rápido Chegou muito bem embalado E chegou com cartinha de agradecimento Nossa, eu achei muito fofo Porque quando a gente compra as coisas pela internet A gente tem um pouco de pressa de receber, né? E assim Tipo, é uma ansiedade Dá uma propriedade Dá um help pra mim Obrigada, vem Vamos decorar Cozinha Essa decoração nunca termina Eu adoro Copos lavados Pessoal eu vou guardar Mas sabe o que eu queria falar? A impressão minha É se esse tom aqui Combinou comigo Peraí Deixa eu tirar o pano de prato O vulgo O vulgo O que é isso mesmo? Fronha de travesseiro Que eu tô usando Pra secar a mão E secar os copos Eu pedi Um kit Tipo, 24 panos de prato Na XIM Você acredita que o Correio não deixou entrar no Brasil? Não foi permitido Entrar em território nacional Um kit com 24 panos de prato Que eu comprei na promoção Na XIM Enfim É impressão minha? É preciosa? Ou esse tom aqui Combina com o meu tom de pele? Fala a verdade Porque esse eu não posso perguntar Porque você não é honesto comigo Fala o que eu falei Quem não é honesto eu vou te falar Quem é? Quem é? Fala 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 na cara Não tô me ameaçando não É só ligar a câmera Que ele já começa com esse afronte Não tô aqui pra eu falar Fica com esse afronte Perto dos outros Querendo me difamar Difamar ou defamar, vida? Não tô aqui Defamar ou difamar? Defamar Acho que é difamar Vamos pro que interessa Pelo paciência Não dá pra você sair daqui Você tá me sacagando Vai rápido Não sei por que não tem uma porta Aqui nessa cozinha Não dá pra fechar Às vezes eu quero cozinhar tranquila Sem as crianças correr Sem gente perguntando O que vai ter pro almoço O que você tá fazendo pra gente comer Não dá pra fechar a porta Cadê o alto que tava aqui Que eu vou passar Minanchinho Cheguei Eu adoro esse vídeo Eu vou passar aqui Eu passei ontem à noite Mas só pra garantir Deixa eu ver Só pra garantir Ixi, eu vou ter que tirar Esses pratos daqui Aqui tem esses pratos Porque eles são largos E não cabem aqui dentro Porque eles são muito largos São mais largos Do que o do armário Tá passando do armário Enfim Se não couber Tudo bem Deixa eu secar Deixa eu secar com esses Prontinho Aí, preciosa Eu comprei um kit De copo de plástico Pras crianças Lá na Shopee também Tava escrito Kit de copo de plástico Por isso a gente tem que Estar atento e comprar Só nos vendedores De confiança Eu comprei um kit De copo de plástico E eles me mandaram Um copo Um Esse copo aqui Bonito, né? Bonito Eu compraria? Eu compraria Era só ser honesto Na questão De falar o que que era Porque eu São quatro crianças Como é que eu divido? Eu preciso de copo de plástico Porque eles estavam usando Os copos de vidros Que eu comprei Lá quando eu fui Daquela vez Comprar copo Lá no armário Fernando O que que aconteceu Quebrou Quebrou Foi quebrando Foi quebrando Não me restou Foi nada De copo Então Eu preciso comprar Copo de plástico Pra ficar mais tranquila Entendeu? Nossa, o Ness Recoegou a cara dele O copo cheio de água Aí não dá pra guardar, né? É que esse tecido Aqui também Não absorve Preciso comprar Isso também Eu acho que Vou colocar tudo aqui E eu acho que cabe Agora eu vou colocar Pires Prato Só uma coisinha Fofinha e bonitinha E eu acho que Tchau. Tchau.